Olá, sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de Matemática para o segundo ano do Colégio Amaus. Lembre-se de seguir as orientações, procurando um lugar bem tranquilo e limpinho para realizar as atividades e assistirem às vídeo-aulas. Lembre-se também de prestar sempre atenção. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a aula de hoje. Feche seus olhos e orem comigo. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por mais esta vídeo-aula. Peço também que venha abençoar cada aluno e sua família, que o Senhor possa estar sempre nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora a nossa chamada. Respondam presente. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Começaremos a nossa aula hoje com a correção da atividade complementar, que foi deixada na última vídeo-aula. Então, abro o livro na página 170. Pensar e resolver. Número 1. Para medir comprimentos maiores, usamos outros instrumentos como a fita métrica, o metro de madeira, o metro articulado e a trena. Letra A. Qual dos instrumentos acima é mais indicado para medir o comprimento do seu quarto? Então, qual desses você acha que seria mais tranquilo, né, de se medir o comprimento do seu quarto? Muito bem, vocês acertaram. Foi a trena, né? Ela é bem mais tranquila de se medir. Letra B. Que outros instrumentos você também pode usar? Tá? Podemos usar o metro articulado aí, para poder estar medindo também o nosso quarto. Letra C. Você sabe qual é o comprimento de uma fita métrica? Então, vocês sabem aí, vocês já pegaram uma fita métrica? Ah, então vocês sabem direitinho aí qual é o comprimento de uma fita métrica. Vamos ver se vocês acertaram? Um metro e meio. Ela é maior ou menor que um metro? Ela é maior, né? Porque ela tem um metro e meio. Ela tem meio metro a mais. D. Ana Clara vai à costureira. A costureira vai conferir as medidas de Ana Clara para confeccionar seu vestido de aniversário. Qual instrumento de medida a costureira deverá usar? Então, vamos ver. Ela usará a fita métrica. Bom, continuamos aí na página 170. Por quê? Porque é flexível, né? A fita métrica é mais flexível para medir cintura, né? Essas coisas. É. O pai de Marcelo quer medir o comprimento e a largura do terreno onde moram. Qual instrumento de medida ele deve usar? A trena. Por quê? Porque possui vários metros. Página 171. Letra F. Camila comprou um metro de fita. A mãe dela quer medir o comprimento da mesa da sala, mas não encontra a trena. Camila sugeriu que a mãe usasse a fita que ela comprou como medida. Você concorda com a sugestão de Camila? Sim. Por quê? Porque o tamanho da fita é de um metro. Então, agora, vamos continuar no livro na página 171 e vamos aprender um pouquinho mais sobre metro articulado. Pensar e resolver. Número 1. Para realizar as atividades a seguir, você vai usar o metro articulado. Aquele que eu pedi a vocês aí, né? Para estarem destacando lá do encarte, né? E realizando aí, né? O metro articulado. Então, página 172. Número 2. Usando o metro que você montou, meça o comprimento da sua carteira. Então, já que não estamos na sala de aula, eu vou pedir vocês aí para medir o comprimento da sua mesa, onde você estuda. Então, vamos lá, hein? Aguardo aqui. Isso, vocês já mediram aí? Então, agora, vocês vão conferir essa medida com a medida anterior, usando a régua. Vocês lembram que quando aprendemos, né? Com a régua, eu pedi a vocês também para medir a mesa, né? Onde vocês estavam estudando. E aí, as medidas conferem? Sim, elas vão conferir. Por quê? Porque o metro e a régua são medidas padrão. 3. Use o metro que você montou e em dupla com o colega, meça e registre. Bom, como estamos aí, né, em casa, eu vou pedir vocês para, é... Pedirei a mamãe para estarem acompanhando vocês aí, para vocês estarem fazendo a medição. Ok? Na letra A, pediu para vocês medirem o comprimento da lousa ou o quadro de giz da sala. Como vocês estão em casa, eu vou pedir vocês aí para pegarem o quadro que vocês têm aí e fazer a medição dele do comprimento, tá? Depois, na letra B, está pedindo o comprimento e a largura da mesa da professora. Então, vocês também vão medir aí a mesa que vocês estudam, tá? Só que agora é o comprimento e a largura. E a letra C, pedindo aí, perguntando se as medidas de todas as duplas, confere. Não temos como saber se a medida de vocês, né, com a medida do colega vão conferir. Mas já sabemos logo, né, que será assim um pouco diferente, porque cada um vai estar medindo um quadro diferente, né? Uma mesa diferente. Então, continuamos aí na página 172. Todos usam como referência o centímetro. O que é a centésima parte do metro. Em cada metro há 100 centímetros. O metro articulado, por exemplo, é muito usado por pessoas que trabalham em construção civil. Nós temos até uma foto aí, né, de um rapaz aí fazendo a medição de um muro, né, com o metro articulado. Página 173. Pensar e resolver. Agora, escolha três objetos ou espaços da sua casa e meça-os. Registre o nome do que foi medido e a medida é encontrada no quadro a seguir. Então, nós temos aí várias medidas, tá? De comprimento, de largura e de altura. Então, vocês vão procurar três objetos na casa de vocês e medirem o comprimento dele, a largura e a altura. Então, eu vou aguardar vocês aí realizarem essa atividade aí, que é pessoal. Muito bem. Vocês já conseguiram? Bom, eu coloquei aqui três objetos da minha casa. Que foi a mesa, o rack e o sofá. E eu fiz a medição de cada um deles, tá? Então, a minha mesa, ela tem de comprimento três metros e sessenta centímetros. A largura dela vai ser de dois metros e vinte centímetros. E a altura dela será de um metro e oitenta centímetros. Agora, eu vou no rack. O rack de comprimento, ele tem três metros e dez centímetros. A largura, de dois metros e dez centímetros. E tem uma altura de um metro e sessenta centímetros. Agora, o meu sofá, ele tem de comprimento cinco metros e vinte centímetros. A largura dele é de dois metros. E a altura de cinquenta centímetros. E vocês aí, realizaram a de vocês? Muito bem. Então, vamos à questão dois. Se um metro tem cem centímetros, quantos centímetros há em meio metro? Então, será a metade de cem. A metade de cem é cinquenta, né? Então, meio metro tem cinquenta centímetros. Bom, agora temos aqui um desafio. E eu quero ver se vocês vão conseguir. Lógico que sei que sim, porque vocês são capazes, né? Então, vamos lá. Três desafios. Estamos na página cento e setenta e três, hein? Usando sua régua, escreva quanto mede o contorno das figuras ilustradas. O que seria o contorno? O contorno são as linhas, né? São as voltas aqui, ó. Então, nós teremos que usar a régua e medir. Quanto temos neste lado, deste lado, deste e deste. Os quatro lados. Então, vamos lá, hein? Vocês vão medir. Depois que vocês medirem, vocês vão somar, tá? Ou multiplicar. E encontrarão o resultado aí do contorno das figuras ilustradas. Vou dar um tempinho pra vocês tentarem realizar sozinhos essa atividade. Então, estou aguardando aqui. Dá uma pausa no vídeo e realizem aí a atividade. Muito bem. Vocês já conseguiram fazer? Vamos ver se vocês acertaram? Bom, aqui nós temos um quadrado. Nós sabemos que o quadrado tem quatro lados iguais. Então, se pegarmos aqui e fazer a medição deste lado, nós descobriremos o restante dos lados. Então, medindo a régua, eu encontrei aqui quatro centímetros, né? Então, nós temos quatro centímetros deste lado, mais quatro centímetros, mais quatro centímetros e mais quatro. Então, todos os lados aí temos quatro centímetros. Para medir o contorno da figura, temos que somar ou multiplicar. Sabemos que temos quatro, né? Quatro lados vezes quatro. Quatro vezes quatro dá dezesseis. Então, temos aí o contorno da figura, né? Do quadrado é de dezesseis centímetros. Depois, temos o triângulo. Vamos ver se vocês acertaram? Bom, deste lado aqui, nós temos quantos centímetros? Quatro centímetros. Do outro lado, também quatro centímetros. E embaixo, mais quatro centímetros. Então, vamos somar, né? O contorno das figuras para encontrar aí o resultado. Bom, podemos somar ou multiplicar. Quatro vezes três é igual a doze. Então, temos aqui doze centímetros, né? O contorno do triângulo. Agora, temos o retângulo. Então, aqui em cima, medindo com a régua, nós temos oito centímetros. Do lado, nós temos dois centímetros. Sabemos que a mesma medição de cima será a de baixo, né? Porque eles têm o mesmo tamanho. Então, aqui também será oito centímetros. E do lado, dois centímetros. Então, vamos somar. Oito mais oito vai dar dezesseis. E dois mais dois vai dar quatro. Então, dezesseis mais quatro é igual a vinte. Então, a soma aqui do nosso retângulo, né? O contorno dele será de vinte centímetros. Acertaram? Muito bem. Parabéns para vocês que conseguiram resolver esse desafio. Chegamos, então, aí, ao final da nossa aula. Mas, antes, eu vou deixar uma atividade complementar de para casa para vocês. Vocês vão realizar aí a página 174 do livro de matemática. E será enviada uma atividade complementar por e-mail para melhor fixação. Então, um beijo. Confio em vocês. Até a próxima aula. E lembre-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto